Bom dia! Ó, eu tô aqui na casa da minha mãe, aqui no Ceará, que é a Karaú. A mãe tem uns coqueiros, mas, ó os tamanhos dos cocos dela, ó, são pequenininhos. E agora eu vou mostrar os coqueiros dos canais. Ó aí, não são grandes? Ó aí, ó, isso aqui é cocada que eu vou fazer, ó, as cocadas que eu vou fazer. Acho que nem no tabuleiro tem x-coco assim, ó, desse tamanho aqui. Aí os tamanhos dos coqueiros, ó, o tamanho dos cocos. Ó esse aqui, ó, dá dor dele aqui. No tabuleiro não tem x-coco aqui não, ó. Viu? São grandes. Não tem. E esses cocos aqui, é lá dos canais, ó, onde que os pessoal planta, viu? Só que aqui da minha mãe, os coqueiros, tá muito pequeno, ó. Se inscreva aí no canal, já é um viajante tabuleiro nosso, Ceará. Obrigada aí quem se inscreveu.